Em Ourem, uma parceria do governo do estado com o governo daquele município possibilitou a construção de uma ponte de concreto em uma das principais rodovias ali, que liga Ourem a São Miguel do Guamá. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso amigo Ramires Barreto, do portal Ourem News. Após as chuvas intensas do último dia 20 de maio, a forte correnteza arrastou a antiga ponte de madeira sobre o Garapé-Cafiteua, piorando ainda mais a situação dos munícipes. Com uma ação rápida integrada da Prefeitura Municipal de Ourem, em parceria com o governo do estado do Pará, uma nova ponte de concreto armado foi construída e entregue à nossa população. A Prefeitura Municipal de Ourem, em parceria com o governo do estado do Pará, enfim, realizam um sonho tão esperado pela população do município de Ourem. Foi feita a entrega da ponte de concreto armado sobre o Garapé-Cafiteua, na PA 251, a popular Ourem-São Miguel. Graças a Deus a gente teve uma grande dificuldade, né? Através da ponte, que tinha dia que as tábuas estavam direitinhas, mas tinha dia que a gente vinha também, tinha uma pra cá, outra pra lá. E agora, graças a Deus, com essa belíssima ponte de concreto, né? Vai facilitar muito a vida, não só da comunidade do Mucambo, que é uma comunidade quilombola, mas sim das outras demais vilas que tem do Mucambo, né? Que utilizam essa ponte. A rodovia PA 251 é uma importante via que liga os municípios de Ourem e a São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Mas, devido ao tráfico intenso de veículos pesados, as pontes de madeira não aguentavam, e assim causando grandes transtornos e o registro de muitos acidentes. E a gente agradece muito ao governo do estado, com a parceria com o município de Ourem e Itaí. As pontes três já foram concluídas e liberadas, só tá faltando a do Cainago, que a gente vai começar brevemente a mexer lá para construir a nova ponte de concreto lá também. Você sabe que essa PA aqui, ela é muito útil, principalmente na gente que bem aqui, logo a um quilômetro aqui, a gente tem a área de cerâmica. Eu mesmo tenho uma cerâmica aqui, a gente fica muito gratificante, a gente sabe da dificuldade que nós já tivemos com essa ponte, inclusive dessa aqui que nós estamos aqui junto, a dificuldade que nós já tivemos aqui com ela, e hoje tá aí uma resposta, e a gente quer, a palavra que eu quero usar, Amir, é gratidão ao nosso governador. Muito bem, sempre bem-vindo a essa parceria entre município e governo do estado, pensando no melhor para a população.